Olá pessoal, sou o Daílson Batista e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a pintar essas uvas aqui Então, se vocês querem aprender, fiquem ligadinhos e vamos lá A gente vai começar usando essas coisas aqui, vinho, vermelho vivo, o lilás e o branco A gente vai começar fazendo assim, a gente vai começar nessas de baixo para cima Então a gente pega o vinho e pinta só no meio dela, faz uma de cada vez Aí vai usar agora o lilás, pega só de um lado do pincel a tinta e contorna Contorna em volta dela todinha e vem esfumaçando essa tinta aqui para dentro Depois, pega o vermelho vivo e pinta só um lado dela Limpa o pincel Aí agora a gente vai usar o branco O branco a gente vai fazer uma vírgula e esfumaçar essa vírgula E depois a gente vai fazer um pinguinho branco assim, pode ser no meio Aí agora a gente volta, eu estou usando aqui um pincel número 10 Esse pincel está lixado Aí a gente faz de novo, mesma coisa A gente vai pintar o meio da uva, uma de cada vez Esfumaça bem, estrega bem, deixa essa borda meio branca para a gente passar o lilás Aí agora a gente vai pegar o lilás Contorna E vai esfumaçando Pega o vermelho vivo Passa sempre do mesmo lado que você usou o outro da primeira vez Esfumaça, pega o branco Só de um lado, faz a vírgula aqui na ponta E depois um pinguinho Pode ser colocar dois se quiser Que é o brilho Então agora a gente vai continuar Vamos fazer a mesma coisa Primeiro o vinho Pinta aqui, ó O centro da uva Aí agora vem com o lilás Contorna em volta essa parte branca que sobra A gente tem que preencher toda ela E esfumaça para misturar Aí a gente vai pegar agora o vermelho vivo E a gente vai contornar só um dos lados É pouca tinta que a gente coloca Esfumaça também Aí limpa o pincel Pega o branco Vai fazer uma vírgula aqui na ponta Do lado onde está o brilho E vem esfumaçando essa tinta Depois pega um pouquinho de branco E faz um brilho no centro dela Pode fazer na ponta E aí vai fazer esse processo em todas elas Em todas as uvas Algumas você pode fazer, deixar mais escuras Colocar só vinho Que são as que estão mais no fundo No meio do cacho da uva Então a gente vai fazer só Só passa o vinho E dá um pouquinho só de brilho com o lilás E aí vocês vão fazendo as outras Aí você sempre vai colocando assim Vinho no centro Depois lilás O vermelho vivo de um lado Vírgula com o branco E o pontinho no final E é isso aí E aí vocês vão ter esse resultado aqui E aí E aí E aí E aí E aí